Oi, Brasil! Se você é fã de séries como eu, você com certeza já ouviu falar de Quem Matou Sara. Quem Matou Sara é uma produção que simplesmente bombou no mundo inteiro. É uma produção mexicana que tem uma história muito envolvente, com muitas cenas de nhéco-nhéco, daquele jeito que a gente gosta, muitos mistérios e algumas revelações. E essa série acabou com uma grande pergunta. Quem assistiu sabe, eu não vou dar spoilers por aqui, mas a série está voltando agora com a segunda temporada, a partir do dia 19 de maio, na Netflix. Então, a gente marcou uma entrevista pra falar com o Manolo, que vive o Alex na série, que é o protagonista da série. Queria deixar aqui só claro que eu queria muito ter feito essa entrevista, porém, ela estava marcada na semana em que faleceu o Paulo Gustavo, não consegui fazer essa entrevista. Então, o pessoal da Netflix fez as perguntas e eu vou fazê-las por aqui, como se eu tivesse feito lá. Tá bom? Combinado? Então, dá só uma olhada pra gente ver se a gente descobre alguma coisa sobre a segunda temporada de Quem Matou Sara com o nosso protagonista, Manolo Cardona, que vive o Alex. E aí, Alex, conta pra gente o que vai acontecer na segunda temporada, hein? Bom, na série, o Alex, que é o personagem do Manolo, tem essa obsessão por descobrir quem matou a irmã dele. Agora eu quero saber do Manolo. Manolo, e aí, na sua opinião, o que você acha dessa sede de vingança do Alex? Já teve, assim, algum momento na sua vida que você se sentiu mais ou menos na pele do Alex? Não, afortunadamente não, nunca he estado e espero nunca encontrarme em uma situação como essa. E a verdade é que eu sou uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que sempre vai com a bandera do amor, a empatia, o perdão e as coisas boas na vida. Não me gosto de fazer daño a ninguém, assim que... Pois esse não seria o meu caso. E, pois, é... Mas, eu sou actor e não julgo, obviamente, a meus personagens. E é o que move a meu personagem e é o que move a minha história. Então, vamos ver onde termina isso nesta segunda temporada, que vai estar explosiva, com mais acção, com mais suspenso, com mais intriga, com muitas respostas. Então, eu acho que o grande ganador vai ser o espectador este 19 de maio, onde vai poder aproveitar de uma super segunda temporada. O interessante de quem matou a Sarah é que a gente sempre tem a impressão de que todos os personagens ou estão envolvidos ou são culpados pela morte da Sarah. Quero saber, nesta segunda temporada, esse suspenso continua? O que a gente pode esperar desses personagens tão misteriosos? Sim, como te digo, eu acho que a segunda temporada vem recargada, vai seguir um suspenso importante detrás de todos esses personagens, mas, às vezes, vão haver muitas respostas, respostas que o público necessita e quer saber. Então, estou seguro de que vão se sentir muito contentos com a segunda temporada de quem matou a Sarah. Na série, tem a família Lascano, que tem um líder muito homofóbico e várias atitudes muito homofóbicas. Qual a importância disso para você, ao seu olhar, e se representado na série? Eu acho que a série abarca temáticas que poderiam chegar a ser tabus em Latinoamérica e acho que o faz de uma maneira muito natural, como a relação de Chema e do personagem de Roberto Guzmán. Eu o que te poderia dizer é que estou muito contento de poder naturalizar todos esses temas tabúes que nos podemos falar, que se puedan ver e que se puedan ahondar e abrir o diálogo entre eles e, sobre todo, neste caso específico, mostrarlo de uma maneira natural, porque o amor é o amor e não existe nem condição, nem color, nem nada que nos possa alejar e que seamos todos irmãos e irmãs no mundo. Bom, quem matou a Sarah é um dos grandes sucessos mundiais da Netflix. E aí eu quero entender o que você acha. Por que essa série é tão amada no mundo inteiro e as pessoas pararam para assistir quem matou a Sarah? É por causa das cenas de sexo. Eu adorei. Será que é por causa dos plot twists, as coisas que mudam? Uma hora a gente acha que é o inocente e descobre que é culpado. Qual é a receita de sucesso de Quem Matou a Sarah aos seus olhos? Sim, é incrível o fenômeno mundial que foi Quem Matou a Sarah. É a série mais vista no mundo de falar inglês. E acho que é um caminho importante que se abre a todos em Latinoamérica. Somos os primeiros, mas espero que não seamos os últimos e espero que lleguen series de Brasil a ser a número uno, de Colombia, de Argentina, de Chile, de toda Latinoamérica, de México, para o mundo, como o foi esta. E eu acho que é uma mistura de todos. Uma mistura de um muito bom guião, uma muito boa trama, uns muito bons personagens, bem realizada, bem dirigida, muito bem atuada. E toda essa mistura é a que eu acho que tem levado a Sarah a ser o fenômeno que é esse. Bom, como eu falei, eu adoro as cenas de sexo de Quem Matou a Sarah. Eu adoro quando tem um negocinho, um vucu-vucu, tchaco-tchaco e yeko-yeko. Amo assistir. E aí, o personagem do Alex está envolvido em muitas cenas calientes com a outra personagem vivida pela Carol, que é uma das Lascano. Quero saber, como é que foi para você gravar essas cenas? Qual a importância disso na série? Fala para mim dessas ceninhas. Fala, porque eu estou nervoso. Carol é uma grande atriz, uma grande amiga, é uma mulher muito inteligente, divertida, intuitiva. E para mim era muito importante que ela estivesse cómoda, ajudá-la, estar à sua disposição. E assim o fizemos. E ela também fez o mesmo comigo, e tudo obviamente baseado em qual era o objetivo da cena, mas com o maior respeito e a maior, digamos, diligência para que todos saibam bem. Como sai, que se vea a química, mas que todos estemos bem ao redor do tema. Bom, esse foi o nosso papo com o Manolo, que é muito fofo, né, gente? Oh, coisa linda. Então, gente, olha, Quem Matou Sara, segunda temporada, estreia dia 19 de maio na Netflix. Prepare-se para maratonar. Assiste com o Mozão, porque vai que dá um negócio. Se assim, vocês resolvem, sei lá. Sei lá. É isso. Ai, ai. Beijão para vocês, e façam suas apostas sobre as novas teorias e coisas que podem acontecer em Quem Matou Sara, segunda temporada. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta. E se você está vendo no IGTV, deixe seu like, seu comentário. eu vou amar muito. Obrigada. Beijos. Eita, Quem Matou Sara. Ai, meu Deus. Ui. Vou botar uma lona assim no sofá, porque vai que molha. Não sei como lhe vamos fazer, mas temos que pagar tudo isso, antes de que toda a família se vai a ver. Tengo que salvar a minha filha, mas eu só não posso. Por favor. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.